Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar falando aí dos meus padrões do WordPress, né? E se você não conhece, esse é um recurso muito interessante, quem suja demais aqui, é um recurso relativamente novo que trocou de nome, né? Antigamente se chamava blocos reutilizáveis e ele não deixa de ser reutilizado, mas acho que é importante ter uma explicação, né? O WordPress trouxe uma ferramenta nova que é a ferramenta de padrões, e como o nome diz, padrões ou patterns no inglês, é tipo um modelo que você pode pegar isso e usar no seu dia a dia. Mas além desses templates prontos, que a gente vai estar vendo também na tela, é muito interessante os padrões que são sincronizados ou que podem ser reutilizados, que é o que eles chamam muitas vezes dos meus padrões, no caso, os seus padrões que vocês vão criar, né? E isso dá uma versatilidade muito grande, desde você criar um formulário de contato único que você pode colocar em diversas partes do seu site, até você criar um call to action, que você pode também colocar em diversos tipos de posts interessantes, ou simplesmente um padrão que você vai criar um template seu, que em alguns lugares você vai querer colocar aquilo para depois editar no post, por exemplo. E aí você acaba ganhando tempo, né? Você não precisa copiar e colar de outro lugar, você já, entre aspas, só insere automaticamente ali. E a gente vai estar vendo agora na tela como você pode usar esses padrões, né? Eu acho que esse é o principal ponto e vou dar alguns exemplos para vocês verem como isso pode melhorar a eficiência de vocês aí na produção do seu conteúdo. Então vamos lá, vamos aqui para a tela, ó. O que eu vou fazer? O primeiro passo, eu vou entrar no painel de controle e dentro do painel de controle, muitas vezes você vai ver escrito aqui padrões. Por quê? Porque às vezes o seu tema exibe isso daqui. E é exatamente por causa disso que eu vou mostrar para vocês. Ativando um tema padrão do WordPress, ó, vou voltar aqui, dar o recarregar, repara que ele não aparece esse atalho. Muito embora ele não apareça esse atalho, é 100% viável você entrar nos padrões através do post. Vou até abrir aqui para mostrar para vocês, né? Então vou entrar aqui, ó, quando você cria um post novo, vou colocar post de teste aqui e onde você coloca no cliquezinho mais tem os padrões. Olha que legal, então eles aparecem aqui do mesmo jeito, você pode explorar todos. Tem alguns temas que facilitam a sua vida. Então, por exemplo, no caso aqui nós gostamos muito do Astra e do Cadence, né? Esse daqui é o Cadence, é um tema que eu super recomendo, acho muito interessante. E aí, lógico, ele já deixa aqui, ó, dentro da aparência no tema os padrões. Isso facilita um pouco no dia a dia, né? Mas vamos lá, vou pegar aqui, ó, vou salvar o rascunho aqui só para a gente poder pegar o exemplo. Vou recarregar, ou seja, atualizei o tema, vou recarregar para vocês verem que realmente continua tudo igual, ó. Clico aqui em padrões e está tudo exatamente igual. E aí um ponto importante é, basicamente os padrões são templates que você pode usar na sua página, nos seus posts, em qualquer lugar dentro do seu WordPress, né? São os padrões do WordPress, que são feitos pela comunidade, digamos assim. Então, por exemplo, aqui eu posso clicar em todos, ou banners, ou seja, você vai segmentando. E aí você fala o seguinte, pô, gostei desse banner aqui, vou clicar. Clica e ele automaticamente é inserido aqui. Então, olha que legal, se você precisa criar uma página ou num post você quer colocar uma coisa diferente, já tem um padrão pronto, que basicamente você vai colocar ali, ó, aproveite, né? 20% off. Aí você vem aqui no botão, edita, sei lá, o Shop Now, compre agora, coloca um link. Então você consegue usar esses padrões no seu dia a dia. Mas talvez aqui é um recurso que muita gente já conhece e eu vejo as pessoas utilizarem no dia a dia. E o que eu não vejo as pessoas utilizarem é um antigo bloco reutilizável, que seria como se fossem os meus padrões, né? E o que significa isso? Vou clicar em mais, em padrões. Tá vendo que aqui você tem o explorar padrões e aí não aparece nada de mais. Aparece post, rodapé, sobre, né? Aparece um monte de coisa, mas não tem nada que eu falo. Poxa, cadê os meus padrões aqui? Isso acontece porque você precisa criar um seu, antes dele mostrar pra você que você tem os seus próprios padrões. Então a gente vai fazer aqui o quê? Criar um padrão simples, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, padrão simples. Coloquei um parágrafo. Vou colocar dois só pra vocês verem, ó. Padrão simples 2. Tá ok? Ou seja, o padrão, você pode consolidar vários textos, um conjunto de texto com imagem. Você pode consolidar mais informação, tá? Não precisa ser exatamente só uma linha ou um bloco aqui, ó. Então quando eu seleciono o que eu quero, eu simplesmente consigo colocar aqui, ó, criar padrão. E aqui é a beleza dos blocos reutilizáveis, né? Dos padrões reutilizáveis ou seus, né? Então, ó, adicionar novo padrão. Vou colocar aqui teste 1, né? E categoria, eu nem vou colocar categoria, não precisa aqui no caso. Aqui a gente já vai ver a questão do sync, ok? Que é se você quer sincronizar ou não. Mas vou adicionar. Uma vez adicionado, esse cara aqui é o padrão, ele vai ficar aonde, ó? Vou entrar aqui em padrões. Vamos carregar pra dar uma olhada, né? Então basicamente ele vai mostrar uma tela parecida ali com o que você tá vendo. E ele já tem uma categoria nova, que é os meus padrões. Que tem aquele que a gente acabou de criar. Se você voltar aqui no post, ó, eu vou fazer o quê? Vou entrar aqui de novo, ó, vou dar um enter, né? Pra ir ali de baixo. E vou adicionar um padrão. Repara que agora tem um cara chamado aqui, ó, meus padrões. Quando eu clico nesse cara aqui, ele exibe o seu padrão. E isso é muito legal. Isso pode te ajudar com diversas coisas, tá? Esse é um ponto muito relevante aí no dia a dia. E a gente vai ver como isso pode te ajudar. Mas primeiro vamos criar um padrão um pouco mais eficiente, né? Então eu vou apagar esse cara aqui, ó. Então vamos supor que você só queira fazer um call to action. Então você fala, bom, eu quero colocar no meio do post ou no final de alguns posts uns calls to actions. Beleza. Então você vai provavelmente ter um texto. E aí provavelmente você vai ter um botão, né? Deixa eu colocar aqui, ó, um botão. Vou colocar esse botão. Vamos ver aqui. Vamos configurar um botão da maneira correta, né? Eu não vou colocar link pra lugar nenhum. Só pra poder... Só pra gente poder ver agora, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, inteiro. E vou colocar aqui, ó, fale conosco. Só um exemplo, tá? E aqui eu vou selecionar esses dois caras e adicionar como padrão. Então criar o padrão. Vou colocar assim, ó. Contato 1. E aí você tem duas opções. Synced ou sense synced, ok? E a gente vai entender muito bem isso. Aqui eu vou colocar, inclusive, aqui no nome do padrão, ó, synced, ok? Só pra gente saber que é adicionar. Então adicionei o primeiro, que é um padrão sincronizado, ok? Já vai falar disso daqui a dois minutinhos, ó. Aí eu vou pegar aqui, vou colocar uma linha aqui, só pra gente saber que tem um outro padrão. Então repara que eu estou criando os padrões aqui, na verdade, né? E isso é muito legal. Você pode criar vários padrões no começo do projeto e depois só usufruir deles. O segundo, eu vou criar um padrão parecido, ó. É o texto e vou colocar também um botão. Mas só pra diferenciar um pouquinho, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse botão e eu vou transformar ele numa cor pra eu saber que esse é o não sincronizado, tá ok? Deixa eu ver aqui o estilo, ó. Vou colocar aqui o background color, um verdão escuro. Ou vamos colocar azul? Vamos colocar um azul logo pra não ter erro, né? Colocar um azul, é sempre bom o hover, tá certinho. E eu vou pegar esse cara aqui, ó. Pum, selecionei aqui. Vou criar de novo outro padrão. Ó, criar padrão. Aí eu vou colocar aqui, ó. Contato 2. Não. E aí vamos colocar em português, né? Sincronizado. Olha só. Então já tenho os dois aqui, tá ok, ó? Vou clicar, tirei o sync daqui, que é um ponto importante, e adicionei. Só vai ficar em rascunho só pra manter isso aqui. E agora vocês vão ver a beleza do padrão, né? Dos seus padrões que você pode usar no dia a dia. Esses caras vão estar salvos nos seus padrões. E você pode entrar a hora que você quiser aqui e mexer neles. Inclusive, você pode editar, etc. Por exemplo, se eu entrar por aqui e editar, repara que eu venho aqui no modo de edição dos padrões. E isso é muito bacana porque facilita a sua vida. Você pode ver tudo que tem, todos os seus padrões. Ó, vou recarregar pra ver. Repara que não tava recarregado antes, né? Meus padrões, ó. Agora já tem três padrões aqui. Teste, contato 1 e contato 2, né? Quando eu entro aqui, vamos supor que vocês estejam fazendo ali conteúdo. Então, eu vou abrir um conteúdo aqui e vou editar. Você fala, poxa, eu queria ter um call to action interessante. Lógico, você deve escrever ali de uma maneira eficiente pra tentar direcionar o usuário pra onde você quer. Mas muitas vezes tem aquele call to action com um botãozinho. Às vezes até uma imagem ou mais coisa. É super bacana, tá? Então, olha só que legal. Deixa eu até pegar aqui. Vamos apagar esse cara aqui que é do tutorial anterior, né? Mas beleza. Então, vamos supor que você fala, poxa, eu quero colocar um call to action aqui. O que você faz? Tem duas opções, né? Você pode vir por aqui, padrões, e aí clicar em meu padrões e inserir o seu padrão. Ou simplesmente digitar com a barrinha aqui que facilita, que eu gosto muito, que é muito prático, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, contato. Quando eu coloco contato 1 synced, olha só que legal. Ele já colocou o texto e o contato aqui. Você fala, puta, que coisa legal, né? Já facilitou. Vamos colocar aqui no finalzinho também, ó, o contato 2. Contato 2, que é o não sincronizado, tá ok? Coloquei aqui o contato 2. Aí eu vou salvar os dois. O que é importante, gente? O que significa o ser o não sincronizado? O não sincronizado, você é como copiar e colar algo. Você copiou, colou, e a partir dali, o que você editar, ele vai ser editado só lá. O sincronizado já é um pouco diferente. Gente, você colou ele ali, só que ele está sempre atrelado ao bloco original que está sincronizado. Então, se você mudar algo no bloco original, ele vai mudar em todos. Então, se você editar, inclusive, aqui dentro do post, ele também muda nos outros. Isso é muito bacana, tá? Por quê? Porque muitas vezes você tem um fale conosco que mudou o link. Vamos supor que você coloca um fale conosco para o WhatsApp. E aí mudou o link, você edita num e edita em todos. Isso é muito bacana, tá? Então, vamos entender aqui. Eu acabei de colocar esse daqui, porque eu nem tinha colocado o nome do botão aqui. Então, eu vou colocar um contact, só para ficar diferente do outro lá em cima, o contact. Aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui nos padrões. Então, tem um primeiro padrão, que é o sincronizado. Vou entrar aqui em editar. Quando eu venho editar, eu posso fazer uma série de coisas aqui nele. Eu posso colocar texto, vou dar um enter aqui. Vamos supor que eu queira colocar... Vou pintar o texto... Sei lá, vamos fazer uma coisa de destaque aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu pintar o texto também de verde. Uma coisa bem... Ficou o texto em verde, para não ter erro. E vou centralizar ele, tá? Só para a gente diferenciar bastante, não que esteja muito bonito. Aí, eu vou clicar em salvar aqui. Quando eu venho em qualquer post que eu escrevi... Vou dar uma recarregada aqui dentro do editor, só para você ter uma noção. Olha que legal, quer ver? Olha só, ele atualizou automaticamente. Vou até abrir o post aqui para a gente poder ver também no modo de visualização. Automaticamente atualizou. Então, imagina que você tem um call to action em 300 posts diferentes. Ele automaticamente vai atualizar quando você editar ele. Então, isso é muito bacana. Vamos voltar agora aqui para o segundo. Deixa eu achar aqui o segundo. É o sync 2. Esse cara aqui. Vou editar ele. Então, no botão, eu vou colocar um fale conosco. Acabei de atualizar ele aqui. Inclusive, ele está meio estranho, porque está verde, está azul. Então, eu vou aproveitar e já vou arrumar ele. Azul e o hover vai ser azul também. Então, espera aí que eu vou copiar essa cor. Aqui é para fazer, tem que fazer direitinho. E aqui a gente vai estar colocando o azul igual. Não é bem um hover, mas ok. E aí, quem quiser fazer um hover, lógico, muda um pouquinho a cor. Já dá para aparecer um hover aqui. Salvei. Como esse cara não é sincronizado, olha só aqui, está um contate. O que vai acontecer? Vou dar o recarregar. Ele ficou igual. Não mexeu em absolutamente nada. Por quê? Porque ele não está sincronizado. E isso é muito legal. Porque eu posso incluir coisas nos posts para me ajudar a produção desses conteúdos. Frases, vídeos, uma série de coisas. Mas, esse cara aqui que está sincronizado é muito interessante. Porque ele sempre vai respeitar o bloco original. Então, por exemplo, voltar mais uma vez aqui. Vamos pegar esse contato 1 que está sincronizado. E aí você fala, poxa, deixa eu pegar aqui esse cara aqui. E agora, sei lá, em vez desse texto verde, eu vou colocar, sei lá, a cor do texto vai ficar, deixa eu ver aqui. Ah, era um destaque que a gente tinha feito, né? Então, vamos pegar aqui o destaque e eu vou deixar, sei lá, strong. Deixar aqui, beleza. Talvez você fala, poxa, eu quero colocar alguma coisa diferente. Então, vamos supor que você coloque um row aqui, né? Então, eu coloquei um row. Vamos supor que eu vou puxar tudo isso para dentro. E aí, se você não conhece um pouco de layout, não tem problema. Só estou mostrando que está ficando um pouco diferente aqui. Aqui é a estrutura, né? Vou jogar o botão dentro desse cara aqui. Ó, legal. Por que eu vou fazer isso? Porque muitas vezes eu quero colocar um efeito, ó, background color. Cinza, por exemplo. Um cinzinho aqui, ó. Para poder explicar que isso é um call to action ou às vezes é um anúncio ou qualquer coisa que você está inserindo. Tudo bem que ficou meio forte esse cinza. Vamos colocar um cinza um pouco mais claro aqui para ficar um pouco melhor, ó. Que legal. Às vezes eu posso pegar e aumentar aqui, ó, o espaço que eu tenho embaixo e no final. Então, eu deixei large nos dois. Então, olha só como vai mudar isso daqui, ó. Vou dar um recarregar. Olha como ficou diferente. Que legal. E isso é muito bacana. Ou seja, você poder reutilizar um bloco da maneira que você quer. Seja sincronizado ou não, vai te ajudar no dia a dia de uma série de coisas. Então, imagina que você tem um formulário de contato que você coloca em todas as páginas e vai ao mesmo lugar. E esse formulário você coloca ainda em alguns posts. O que vai acontecer? Você vai automaticamente replicar em todos. Se algum dia você quiser editar alguma coisa, ou colocar um campo extra, se você quiser colocar qualquer coisa diferente, ou editar o e-mail que está sendo encaminhado, não importa o que seja, você vai editar em um único lugar e ele edita em todos os formulários de contato. Então, isso pode te ajudar a economizar muito tempo. Seja para você que é designer e está construindo as páginas, ou seja para você que é produtor de conteúdo e está criando um monte de post aí no WordPress, né? E é muito importante você ter criatividade, tá? Então, por exemplo, teve um tutorial que a gente estava falando aqui do Paulo Muzzi, né? Então, olha só que legal. Se você é o Paulo Muzzi, vamos supor que você esteja fazendo o post, o blog do Paulo Muzzi. O que você faz? Você vai no YouTube e assim, tudo pensando em estratégia, né? Paulo Muzzi, tudo pensando em estratégia. Você fala, pô, você está fazendo um blog, quais são os objetivos desse blog? Ah, muitas vezes é fazer com que a pessoa entre em contato e compre alguma coisa. Em outros casos, não. Pode ser, tipo, simplesmente aumentar a sua visibilidade ou aumentar a quantidade de visorações em vídeo. Então, você pode muito bem pegar um post aqui dele, no caso, seria ele gerenciando isso. Eu dou exemplo de uma pessoa que eu conheço, que eu inclusive gosto e tal, né? Mas pode ser qualquer pessoa, né? Criatina pode dar problema nos rins? Olha só que interessante. Vou dar o pause aqui, vou compartilhar, pegar o link. E por que eu vou fazer isso? Porque eu posso vir aqui lá naquele meu post inicial. Lembra que eu tinha um post inicial que eu estava fazendo alguns testes, que é o, né? Criando os bloquinhos. Eu posso vir e criar mais um. Então, eu vou vir aqui, ó. Vamos pegar aqui esse cara aqui. Opa, deixa eu pegar aqui esse cara, ó. Tá aqui, ó. Vou... Ah, aqui eu já coloquei com um botão. Então, eu vou colocar aqui, ó. Adicionar depois. Vou colocar uma taglia mais, só para ficar fácil para eu visualizar aqui, ó. Mas não é o melhor caminho. E assim, imagina o seguinte, que você fala muito sobre creatina, suplemento, whey protein, uma série de outras coisas. E você tem vídeos disso no canal. Então, toda vez que você está falando alguma coisa, você pode inserir esses vídeos. Então, o que você pode fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você vai colar o vídeo, por exemplo. Ou, você fala, não, John, mas, putz, eu vou colar o vídeo. Mas vai ficar muito colado com o texto. Então, já faz o negócio direito, né? Como que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai colocar um row, nesse caso. Né? Aqui, coloquei um row. E aqui, eu vou colocar, sim, o vídeo. Colando o URL, tá? Porque aí, no row, depois, se você quiser, ó. Aí, você vai dar um distanciamento. Você vai colocar uma corzinha. Esse tipo de coisa. Esse row... Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque, às vezes, a gente clica no vídeo e não no row, tá? Você tem que selecionar o bloco que você quer. E, às vezes, pela estrutura aqui, é um pouco mais fácil, né? Você pode criar aqui, ó. Criar padrão. E aí, lógico, eu recomendo que você crie padrões com nome. Que depois seja mais fácil para você conseguir visualizar. Então, por exemplo, aqui você pode colocar um CTA. Ou você pode colocar um YT de YouTube. Então, eu vou colocar YT. E vou colocar... Ou, se você quiser, não. Vou colocar YouTube. Tudo bem. Coloca YouTube ou coloca vídeo. Tá ok? E aí, você pode colocar, ó. Creatina Rins. Tá? Aí, você está sincronizado. Legal. Olha que bacana. Vou até salvar aqui já para deixar esse aqui. E vou editar esse post. Vamos supor que esse post eu estivesse falando algo sobre creatina. Então, assim, muitas vezes você está falando com esse público-alvo. Olha só que legal. Você vai vir aqui. E você vai colocar Rins. Já apareceu. Ou você vai colocar aqui, ó. Creatina. Então, imagina que você tenha vários vídeos de creatina. Todos eles vão aparecer aqui. E aí, você consegue utilizar isso de forma recorrente. E por que isso é importante? Porque um dos objetivos de marketing, às vezes, de quem tem canal do YouTube, é não só que a pessoa leia o post. Mas, às vezes, veja você falando alguma coisa no YouTube e faça uma inscrição lá também. É mais um dos objetivos. Então, olha como facilita. Em vez de você ir toda vez no YouTube, pegar o link, voltar e colar, não. Você já tem tudo como bloco reutilizável. Então, idealmente, você começa um projeto. O que você faz? Você já bola todos os blocos reutilizáveis. Eu estou falando de blocos reutilizáveis porque eu não me livro dessa terminologia que eu gosto muito. Mas são os padrões, os seus padrões ali nesse caso, né? E você vai criar esses padrões reutilizáveis para utilizar durante todo o seu projeto. Ah, e se porventura o vídeo for excluído por algum motivo, ou qual to action você trocou, você edita lá no principal e vai editar em todos os outros. Isso vai ajudar vocês muito ali, não só em eficiência, mas também melhorando muitas vezes o resultado. Porque você consegue criar posts mais completos, né? Já tem todos os recursos ali. E isso, muitas vezes, vai melhorar ali a visibilidade, vai melhorar o resultado, principalmente porque melhora a experiência do usuário. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de dar aquela curtida para fortalecer o vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E não se esqueça de dar aquela curtida para acompanhar os próximos vídeos.